Eu tava agora há pouco no hospital, falando com o Miguel, pedindo pra ele me explicar um pouco mais didaticamente o que tava acontecendo. Ele me explicou bastante. Aqui eu sou uma nulidade nesses assuntos médicos, né? Pode imaginar. Eu estive ontem lá no hospital, mas a Luciana não me viu. Ela tava dormindo. Marcos também tava lá. Conversamos um pouco. Bom, Jorge, mas eu não vim até aqui pra falar sobre a Luciana. Quer dizer, eu não vim até aqui pra falar sobre a Luciana diretamente, mas sobre você. Eu? Você sabe que eu tive um sonho essa noite que me impressionou muito? Sonho pra muita gente é bobagem, né? Sonho é mais pra psicanalistas, né? Que quase sempre interpretam os nossos sonhos muito diferente do que nós interpretamos. Não é verdade? É verdade. É verdade, Tere. Mas esse sonho me impressionou particularmente. Ah, muito obrigada. Obrigado, Sônia. Obrigada. Porque ele... Olha. Ele era tão real, tão nítido. Eu quase que podia pegar o sonho com as mãos. Tudo era verdadeiro nele. As pessoas que estavam no sonho, Jorge, elas respiravam. Elas... Elas tinham vida. A Luciana, pra você ter uma ideia, eu senti o perfume da Luciana quando ela entrou no sonho também. Que loucura, né? É. Eu nunca tive um sonho assim com essa nitidez. É, eu acho que isso não deve ser comum. Eu também não. Mas... Mas... Também fiquei impressionada com você. Quando você esteve na minha casa, no outro dia. Bom, quando você falou do seu desejo de se casar com a Luciana, do amor que você tem por ela, você comentou dos planos que fizeram juntos e que continuam em pé, continuam vigentes. Não é isso? Apesar dessa tragédia que se abateu sobre ela, não é? Sim. Sim, eu disse. Eu confio. Tereza. Ai, que bom. Ai, que bom repetir isso mais uma vez. Que bom ouvir isso de você. Mas no sonho, Jorge, aconteceu exatamente o oposto. Como? Você não se casava com a minha filha. Depois de um certo tempo... Assim, o seu interesse começou a diminuir. Não, 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 Tereza, não. Isso de jeito nenhum, nem sonho vou fazer uma coisa. Não, não, não e não. Eu também pensei que você ia se colocar assim, dessa forma. Ai, não. Também não estou aqui para dizer que esse sonho vai acontecer, que vai virar realidade. Não é isso. Mas é que me impressionou muito, porque ele era tão claro, tão nítido, tão palpável. E eu fiquei, eu fiquei preocupada e pensei, acho melhor procurar o Jorge para a gente conversar. Meu querido, eu quero que você tenha a chance de dizer, se bem lá no fundo do seu coração, mas no fundo do seu coração e da sua consciência, existe um grãozinho de dúvida que seja sobre o futuro com a minha filha. Se você pensa, se você quer de verdade se casar com ela, mesmo que ela esteja destinada a passar, a viver a vida numa cadeira de rodas. Tereza, meu amor pela sua filha, é absoluto, é incondicional e não permite contestação, nada, nada. Porque se existe um grãozinho assim de dúvida lá no fundo do seu coração, Jorge, é claro que esse grão, ele vai crescer, vai germinar. E eu preciso saber disso com bastante antecedência. Tereza, o que você teve não foi um sonho, foi um pesadelo. E eu lamento estar dentro dele. E eu vou fazer a Luciana muito feliz. Ela vai me fazer feliz, nós vamos ser felizes. Não acredita em mim? Acredito. Acredito, acredito, como acreditei em você no outro dia. Mas é o meu coração de mãe, sabe? Aflito. E, bom, eu precisava ouvir de você mais uma vez essas palavras, essa promessa. Muito obrigada, Jorge.